Bom dia galera, meu nome é Milena Teruel e estamos começando mais um Bom Dia Fábrica. E para começar a nossa manhã com aquele coração quentinho, vamos então com um pouco de Don Glitzel. Vamos começar assim. Cansado, sem forças, desanimado, decidido alargo a tudo e para. Cansado, sem forças, desanimado, decidido alargo a tudo e para. Não pare, ele está vindo. Colhou todas as suas lágrimas e mandou-te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede ir? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede ir? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Agora sim, depois de acordados aí, né? Vamos então para a nossa programação do dia. Bom, hoje, às 13 horas, teremos o nosso programa A Hora do Filme com a nossa queridíssima Ana Cavalpente. Às 15 horas, o Dan apresenta para a gente, então, o nosso programa Feste Gosto. Às 17 horas, teremos, então, o nosso programa Mundo Sertanejo com o nosso colaborador Douglas apresentando para a gente, então. Beleza? Vamos dar uma respirada, então, né? E curtir mais um pouquinho de Douglas Linsou. Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história e outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu esqueço que briguei contigo Quem era Olha só o que você faz Poder Tento te esquecer Mas não consigo Me espera Já era Se o de nós errou já foi tão feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Já era Aí sim, né? Agora depois de curtir mais um pouquinho de Douglas Vocês tanto amam, né? Que vem aqui só pra ver as mostras de Douglas Vamos continuar então com a nossa programação Às 19h nós teremos o Bruno ao vivo com vocês Entrevistando o Igor Niva, tá? Que é um artista aí parceiro da gente Então garanto que vai ser uma live bem bacana aí Às 19h, tá bom? Às 20h a gente volta com vocês Com o nosso Boa Noite Fábrica Falando um pouquinho aí Sobre tudo que rolou aí do dia, né? Como vocês já sabem E dando algumas dicas culturais bem bacanas pra vocês aí Curtindo a casa de vocês Além da programação do dia, né? Todas essas que eu já citei aqui Hoje é quarta-feira E hoje é dia da nossa hashtag mão na massa Hoje nós vamos ter dois vídeos bem bacanas aí pra você Que é do mundo da dança, tá? Então vamos lá Nosso primeiro vídeo é com a nossa educadora Cintia Que ela vai estar fazendo uma videoaula pra vocês De barra solo, tá? Então fiquem ligadinhos Que hoje a gente vai publicar essa videoaula incrível pra vocês O nosso segundo vídeo da hashtag mão na massa É com o nosso educador Leandro Bezerra, tá? Que ele vai estar dando uma aula aí pra vocês De coco pernão do cano Então é isso, galera Essa é a nossa programação do dia, tá? Tanto nossa de promoção da articulação Quanto da formação cultural Bom, agora a gente vai dar início, né? A nossa dica do dia, né? A dica da manhã A primeira dica do dia é do Museu da Imigração É que eles vão fazer um... Eles abriram uma playlist no Spotify Pra vocês colaborarem com o projeto deles Sou Imigrante Como que acontece, né? Eles abriram a sua playlist E a gente pode colaborar com ela Colocando lá as nossas músicas Músicas de artistas Imigrantes Músicas que falam sobre imigração Então a gente vai alimentando junto com eles Essa playlist aí Nesse projeto deles Então tá bem bacana Deem uma olhada lá no Spotify A nossa segunda dica do dia É com o pessoal Do curso de eventos da FMU Eles fizeram um projeto da faculdade Onde eles desenvolveram um sarau virtual E esse sarau vai acontecer amanhã Às 19h30 Através de um link que eles disponibilizam No Instagram Arroba e Vintou Esse sarau virtual, gente Eles deixam claro Que é pra todo tipo de arte É... É bem-vinda Então você lê ou indica um livro Lê um poema Uma dança Uma imagem Um desenho Todo tipo de arte É bem-vinda nesse sarau Pra vocês estarem por dentro Então um pouquinho mais Saber um pouquinho mais Do tema, né Que cerca esse... Esse sarau Eu vou deixar então aqui pra vocês agora Um vídeo Bem rapidinho Que a Mirella fez pra gente Explicando um pouco Tá? Então vamos lá Em tempos difíceis Toda boa ideia É válida tentativa Eu sou a Mirella Yaves Estudante de eventos da FMU E eu tô passando aqui pra convidar vocês Pra participarem do nosso Sarau virtual Que vai rolar no dia 14 de 5 Às 19h30 O nosso sarau tem como tema Etiquetas Sarau com etiquetas Uma das matérias estudadas por nós Estudantes de evento Vocês podem trazer Músicas, poemas, livros, fotos Vídeos que vocês queiram apresentar Lembrando que Toda forma artística É válida E será bem-vinda Como eu disse no início do vídeo Toda boa ideia É válida tentativa O nosso professor William Chegou com essa proposta Lá na sala E todo mundo topou Com unhas e dentes Agora estamos aqui Na organização desse sarau Pra que ele seja legal E interessante pra vocês Que são nossos convidados E pra gente Que somos alunos da FMU Eu vou deixar aqui pra vocês A seguinte questão Onde que essa famosa etiqueta Se encaixa no mundo das artes Ou melhor Onde essa etiqueta Se encaixa com a sua arte Façam suas pesquisas Crie da melhor forma Da forma que vocês gostam de me apresentar E venham apresentar com a gente Segue lá o nosso Instagram Arroba Underline Evento E fique por dentro De tudo que vai acontecer no sarau E não se esqueça Dia 14 de 5 Às 19h30 Sarau Com etiquetas Vocês viram então A Mirelle explicando pra gente Um pouquinho Sobre o tema Que cerca esse sarau Então se você tem interesse De estar participando Entra lá no Instagram deles Que vai estar aqui embaixo Arroba Evento Tá E parte desse sarau aí Que vai ser bem bacana Acredito que Pra nós artistas Vai ser algo bem Vai agregar bastante Aí pra gente Tá Essa troca aí Vamos então Vamos então Pra nossa terceira E última dica Dessa manhã Então galera A nossa terceira dica Dessa manhã É o Do cultura em casa Tá Então Como a gente já sabe O Ivan Vilela É um grande Violeiro aí Da atualidade Compositor E assim E ele vai estar Juntamente com o Projeto Guri Eles disponibilizaram No Youtube Uma apresentação deles Onde eles interpretam Os clássicos De Milton Nascimento Então vale a pena Dar uma olhadinha Lá no Youtube Do Projeto Guri Então é isso galera Esse foi o nosso Bom dia fábrica Dessa manhã De quarta-feira Espero que vocês Tenham gostado Comentem aqui bastante O que vocês estão achando Eu me despeço por aqui E como de costume Como vocês adoram Eu vou deixar então O Dolby Finalizar Esse nosso bom dia Beijão Tchau tchau Fui Tá agitadinha né Vem Chora Não vou negar Chegou a hora Faz me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou negar Chegou a hora Faz me pagar Pode chorar Pode chorar Mas é É O teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu Vou festejar O teu sofrer O teu penal Você pagou Com traição A quem sempre Lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão